NETINHO, NETINHO BRITO Adoro ver o seu sorriso Você faz pulsar o meu coração E com esse olhar mego e atrevido Você tem o poder da sedução Eu e você curtindo em casa É só chamego e vinho pra relaxar Noite fria, corações em brasas Porque amor é sinônimo de amar E se você quiser saber Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Amor, você nasceu pra mim E eu só nasci pra você Adoro ver o seu sorriso Você faz pulsar o meu coração E com esse olhar mego e atrevido Você tem o poder da sedução Eu e você curtindo em casa É só chamego e vinho pra relaxar Noite fria, corações em brasas Porque amor é sinônimo de amar E se você quiser saber Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Amor, você nasceu pra mim E eu só nasci pra você Amor, você nasceu pra mim E eu só nasci pra você Amor, você nasceu pra mim Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Netinho, Netinho Brito Já faz mais de uma semana Que eu estou vivendo Pelos bares bebendo Fugindo da solidão Recebi tantas promessas De quem desapareceu Por isso agora eu estou morrendo De paixão Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Já faz mais de uma semana Que eu estou vivendo Pelos bares bebendo Pelos bares bebendo Fugindo da solidão Recebi tantas promessas De quem desapareceu Por isso agora eu estou morrendo De paixão Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Para não perder Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte depressa Por favor volte depressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que não aguento A vida inteira bebendo Aonde está você Que não deixou nenhum recado